Olá a todos, aqui é o Marcio Balda, infusado.com.br. Vou falar rapidamente sobre esse All-in-On AOC M92E. Esse modelo em específico não acompanha o gravador de DVD, que geralmente fica aqui do lado esquerdo. Vai o All-in-On, que no caso é a placa-mãe, que é instalada aqui atrás dele, a tela e o carregador. Então, ele ainda tem a etiqueta do Windows original, que é o 7, o HD de 320GB, ele acompanha 2GB de RAM e tem mais 2 slots. São de 12 slots, no caso já está ocupado. O processador dele é o AMD Atron New X2 Dual-Core de 1,5 GHz. Ele também tem algumas portas USB, que estão aqui no verso. Ele também tem o PS2, no caso aqui a etiqueta, perto de cima, e a rede. Beleza? Dúvidas? Entra em contato conosco. Obrigado.